É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Everything you want É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Expectativas yet It's about Imaginar Flora Mesmo se segure, quero que se cure Dessa pessoa que o aconselha a um desencontro Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais Agora, mesmo se você holde você, eu quero você Para ter a cura de essa pessoa que avisa você É um descanso que eu vejo por esse ponto de vista Há tantas pessoas especiais no mundo Há tantas pessoas especiais no mundo Tudo o que quer me dar é demais É pesado na paz Tudo o que quer de mim é reais Especa activa as especiais Now we're falling, falling, falling into the night 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 E aí E aí